Quer aproveitar aqui a presença do nosso poeta e consultor sentimental, Fabrício Carpinejá, pra tirar umas dúvidas aqui, meu consultor. Você contou aqui pra nossa produção, antes do programa, que tem uma dúvida amorosa. Qual é? Vamos lá. Um pouquinho antes do carnaval, eu sou casada. Meu marido pegou umas conversas no meu celular que não agradou muito. No zap, no zap. Deu ruim. O que eu faço pra ele me perdoar? Antes do carnaval, foi um pretexto para ele brigar, se separar no carnaval. E o teor da mensagem? Não sabe. O teor foi realmente cantada, sedução, flerte? Sim, sim. Conversas que desagradou ele. Mas o que tinha na conversa? Fofoqueiro, rapaz. Não, tem que saber, assim. Você tava dando mole? Não, alguém conversou comigo, flertando. Entendi. Culpa no cartório ou não? Não, 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 não. E aí eu quero que ele me perdoe. Porque eu amo ele muito. Ok. Mas não faz o papel de vítima, nem de coitadinha. Não, não, tudo bem. É a melhor coisa, ou seja, mantém a elegância, como se nada tivesse acontecido. Deixa ele pensar, nossa, eu acho que evoluiu aquela conversa. Deixa ele se sentir ameaçado. Se ficar pedindo desculpa toda hora, ele vai te humilhar. Não faça isso. Até eu aprendi agora. Mantém a elegância é ótima. Gostei dessa. Eu não fiz nada de errado. Se eu errei, não foi tão grave assim. A gente tem como se acertar. Eu te amo. Tem mais uma dúvida aqui, Carpia. É a Fernanda. Cadê a Fernanda? Vem, Fernanda. Fernanda? Vem cá, Fernanda. Vem cá. É uma dúvida ou mais um agradecimento? Assim, como é que é? É um agradecimento. Então diga, diga. Eu quero agradecer ele, meu esposo, no caso, por ter ficado em casa de boa e eu curtindo o carnaval. Como é que era a rotina? Como é que era a rotina do carnaval? Conta pra gente. Rotina? Eu saia por volta das 10 da noite, chegava às 6 da manhã e dormia até as 8. Aí depois ia pros bloquinhos da rua e assim eu vinha. E tinha cafezinho na cama também? Sim. Almoço, tudo quentinho, janta direitinho, roupa lavada, tudo. Ele não saiu? Só uma vez. Para pinejar? Um anjo, gente. Perfeito. Maravilha. A gente devia se acostumar mais com isso. É raro isso, né? É, é raro, mas isso devia ser comum. Assim como o homem sai pro carnaval e fica... Essa alternância, essa ideia... É, fidelidade é tudo, é confiança. Se não tem confiança, a gente não tem como... Não tem respeito. A gente não tem como saber para onde vai o amor, se vai terminar ou não. O que a gente pode ter? Confiança. Confiança é a nossa única segurança na relação. Só me tira uma dúvida rápida. Você veio agradecer, eu estou com um pouquinho de preocupação de... Não, não, só agradecer mesmo. Parabéns. Obrigado, valeu. Obrigado, Gafi. Valeu.